Fala galera, bem vindos ao canal CineMoto Recentemente pessoal, fiz um vídeo aí mostrando como colocar rolamento de agulha, né? Esse rolamentinho aqui Na balança da CG Balança da CG 125 ou 150 Tá aí, nesse aqui eu coloquei dois No vídeo lá eu coloquei apenas um, né? Mostrando aí pra vocês, ó Deixei um espaçozinho Pra colocar as tampinhas Antes eram as buchas da balança Aí eu cortei Fazer as tampinhas Qual a função disso, pessoal? Vai melhorar pra amortecer, vai ficar mais macio Vai tirar aquele barulho chato De bucha estragada E dura muito tempo isso aí, ó Fica bem legal Agora aqui eu vou Talubrificando Colocar as tampinhas laterais, ó Pra não entrar sujeito Então pessoal, tá aí, ó Depois a gente coloca essa aqui É só colocar a graxa Montar direitinho aí E fica o filé Agora é só finalizar aqui O trabalho aqui Tá aí a outra Beleza Lembrando que No caso aí Se tiver estragado aí O separador aí Da balança interna aí Tem que colocar a outra Aí no caso tem que colocar A bucha, né? E mais quatro rolamentos Dois de cada lado No final desse vídeo Você pode estar acessando também O vídeo aí Do passo a passo completo De como montar Beleza? E essa foi mais uma dica do Cleodo Um abraço E até o próximo vídeo